Se o pai fechinha faz ver em vento Se o pai fechinha faz ver em vento Se o criador de carro já cantou Seu branca rua, se a cor dobra da vida Foi só mexida te ouvir, cantou Seu branca rua, se a cor dobra da vida Foi só mexida te ouvir, cantou Se o pai fechinha faz ver em vento Se o pai fechinha faz ver em vento Se o pai fechinha faz ver em vento Seu branca rua, se a cor dobra da vida Foi só mexida te ouvir, cantou Seu branca rua, se a cor dobra da vida Foi só mexida te ouvir, cantou Obrigado.